Nova biografia de Elon Musk revela que ele e Grimes tiveram terceiro filho. Criança se chama Tecnomechanicus. Informação foi mantida em sigilo até agora e foi confirmada pelo jornal The New York Times, que teve acesso antecipado ao novo livro biográfico do bilionário. Assista agora em... Últimas notícias. Elon Musk revelou que teve um terceiro filho com a cantora canadense Grimes. A criança, cuja idade não foi revelada, tem um nome um tanto peculiar. Se chama Tecnomechanicus e atende pelo apelido de tal. A informação foi adiantada pelo jornal The New York Times, que publicou uma análise da nova biografia de Musk, escrita pelo jornalista Walter Isaacson, que passou dois anos acompanhando a rotina do bilionário. No livro, que será lançado oficialmente nesta terça-feira, 12, Isaacson revela a existência da terceira criança, fruto do relacionamento com Grimes. Eles se separam em 2021. Ambos têm outros dois filhos de nomes curiosos. Em 2020, eles tiveram XIA-12, ou X, e em 2021, o casal teve Esadark e Siderael, que tem o apelido de Y. Segundo o portal Business Insider, agora com Tecnomechanicus, Musk tem um total de dez filhos biológicos com três mulheres diferentes. No domingo passado, sem dar muitos detalhes, o dono da Tesla, da SpaceX e do X confirmou seu terceiro filho com Grimes, no antigo Twitter. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse. E aí